Antes de eu entrar efetivamente na sua questão, eu quero expor aqui, eu apresentar uma questão. Cadê o campeão de gestão de comunidade? Porque neste momento é o momento em que ele deveria nos emprestar a sua experiência. Mas de que capitão está aqui a se referir? O campeão de gestão de calamidades e desastres naturais, o engenheiro Jacinto Felipe Noce. Cadê? Quando visitamos o bairro, o ferroviário, concretamente o mingueno e vimos que ali tem prédios que são esses prédios que fazem com que a água não tome o rumo natural que já vinha. Só hoje é que o presidente Comins programou visitar essas zonas. Se eu não denuncio estes fatos e acredito que mesmo até o próprio presidente com mim está a visitar essas zonas, por ter se apercebido que sua excelência, presidente, general do seu mamado, visitou o mingueno. visitou o mingueno e viveu o que lá estava acontecendo. E é de aparecer alguém e dizer que não, ele fez aproveitamento político. E se alguém está a se referir a mim? É de um deles. Ok. É de um deles. Mas eu espero aprender o que é essa coisa de aproveitamento político. Para eu também ir ensiná-la. Google. 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 Responda a minha questão. Você vai saber. Você vai saber. Espinza. Qual deve ser o papel dos municípios também do INGD para combater o paciente? O papel dos municípios está muito bem claro. Se forja a visitar a Lei 6 para 2018, reeditada e republicada através da Lei 17 para 2018, 17 de dezembro, encontrará isso. Está muito bem claro. A responsabilidade dos conselhos municipais, que são conselhos autárquicos, prover estradas, prover valas de drenagem para escoamento de águas fluviais negras. É responsabilidade do Conselho. Não estamos a inventar nada. Aí é onde nós até dissemos que não. Quando foi aprovada esta lei, não foi por consenso. Há uma bancada que tem a maioria que aprovou e que não está a cumprir. Aliás, não é novidade. Temos um presidente em Moçambique, que em oito anos, tanto no primeiro como no segundo mandato, jurou cumprir na íntegra a coerção da república e as demais leis. Mas é o primeiro violão. Primeiro violão. Muito bem. Obrigado. E eu digo, cadê o campeão? Estamos a sofrer porque o campeão não está. O campeão devia estar aqui para nos transmitir a experiência. E ele ser mais elevado. E não mandaram o Camilo para Boa, nem para fazer o quê? Sem mota, aquática, sem barco, nem de borracha. Nem de borracha para fazer o quê? Eles todos viram aqui e trouxeram-nos a experiência. l swafo em não,风 ou Hy hoof, nem de borracha. É muito ruim. E aí o exercício. Vem com a vim com a tura e a tura e a tura antes. Vou colocar a tura antes. E aí o chapinhos. Tem uma vela mais vela. Tura antes. Tura antes. Obrigado.